E aí o pessoal do grupo aí, pessoal tá aí a faca terminada, certo? A faca já tava terminada, só faltava terminar a bainha, olha aí Bainha finalizada Bainha finalizada aí Passador da cinta aí, é removível Só puxar aqui pra baixo ela sai Bainha cor de café, né? Aí pronta Agora eu vou tirar ela pra vocês verem como é que ficou o fio de corte dela Beleza? Tirar ela aqui Muito cuidado na hora de tirar, certo? Sempre é bom você colocar o abutuador, você segurar ele Certo? Ó Vamos botar a bainha aqui Beleza? Aí ficou bonito, é, viu? Ó Chique demais, môs Testar o fio dela aí pra ver como é que tá, né? Chique demais aí Aí Beleza? Peça cortando muito aí, de jeito que vocês sabem Peça chique demais aí Esperando aí Esperando aí quem vai ser o ganhador dela aí Botuadorzinho aqui, ó Dourado aí Tá aí Peça Chique, chique, chique Coisa linda aí Detalhezinho aqui, ó Pra prender o ouro Tá aí a peça Espero que vocês gostem aí E boa sorte aí aos participantes aí